Qual o melhor abdominal para chapar a barriga? O abdominal hipopressivo ou o abdominal tradicional? Muitas pessoas me perguntam isso. Ah, Raquel, eu estou com gordura aqui, estou com gordura aqui assim, esses pneuzinhos, ou estou com a barriga muito dilatada, a barriga é aquela barriga de avental que fica aqui assim para frente. Ou ainda, aquelas pessoas, mulheres que tiveram filhos e que estão com diástase. O que é a diástase? A diástase é o rompimento, afastamento dessa parte do abdômen. Então, a diástase, ela pode ser em qualquer parte dessa linha aqui, que eu estou te mostrando. E ela acontece, ela pode ser, a gente mede ela, a gente mede ela em profundidade, em largura e em comprimento. Ela pode ser só aqui embaixo, ela pode ser só aqui em cima. Tem várias maneiras de fazer. E vou te dizer mais, se tu fizer do jeito errado o abdominal, tu pode piorar os teus resultados. Agora, eu vou te falar quais desses dois abdominais realmente te trazem mais resultado. Se existe realmente isso, que um vai trazer mais resultado que o outro, o outro vai chapar. Vou te dizer qual é o maior segredo, os três maiores segredos, né? Três pilares, para que tu realmente consiga uma barriga chapada. As pessoas costumam achar que é um abdominal ou outro. Ah, eu sou hipopressivo. Se eu fizer o hipopressivo, eu preciso fazer treino. Se eu fizer o treino normal, eu preciso fazer hipopressivo. Então, eu já vou te responder. Tu precisa fazer as duas coisas. Tu precisa da união inteligente de metodologias que funcionam, de exercícios que funcionam. Dentro da plataforma da RQX System aqui, ó. Que é o aplicativo. Tá? É o aplicativo RQX System. Tu encontra aqui programas que tem um abdominal tradicional e programas que tem um abdominal hipopressivo. E tu pode combinar eles para que tu utilize essa estratégia. Dessa maneira é o mais eficaz. Tu pode combinar as duas maneiras. Porque, por exemplo, o abdominal hipopressivo, ele é uma técnica que está fortalecendo a musculatura profunda do abdômen. Não essa musculatura superficial aqui, ó. Essa musculatura superficial, o abdominal hipopressivo não está fortalecendo. Quando tu faz o abdominal tradicional, tu está principalmente fortalecendo essa musculatura mais externa. Então, tu precisa usar os dois para fazer com que fortaleça o teu abdômen do jeito certo. É como se o abdominal hipopressivo fosse a cinta modeladora. Aquela cinta que vai deixar todos os teus órgãos internos no lugar. E o réculo do abdômen é o que vai definir, é o que vai te deixar bonito, vai te deixar com uma curvinha. Então, tu utiliza as duas coisas. Agora, tu pode me perguntar assim, Raquel, qual é o melhor exercício para queimar a barriga? Existe isso? Sim e não? Porque existem sim exercícios que são mais eficazes que outros. Não é o único exercício eficaz que vai te levar a um resultado. E sim, um conjunto de exercícios eficazes que vai fazer com que tu chegue num resultado realmente bacana. Não adianta tu ficar seguindo coisa aleatória. Ah, um exercício para a barriga aqui, outro exercício para a barriga lá. Se tu ficar nessa vida de diquinha de internet, videozinho de internet, tu não vai conseguir chegar lá nunca. Tu pode até ter um resultado de 0 a 10. Tu pode ter um resultado 3, 4. Pegando essas pequenas dicas. E tu vai evoluir rapidamente nessas pequenas dicas até o nível 3 ou 4. Mas agora, tu quer ser uma pessoa nota 10 no teu corpo e na tua saúde? Tu precisa de um cronograma. Tu precisa de um passo a passo. Tu precisa cuidar da tua mentalidade. Tu precisa cuidar da tua alimentação. Então, é um conjunto de coisas que vão fazer com que tu atinja o resultado. E não uma única coisa. Vai no Google Play, vai na Apple Store. Baixa o aplicativo aqui, ó. Baixa esse aplicativo. E mesmo que tu não seja assinante dele, tu tem conteúdos gratuitos aqui dentro. Tu vai fazer um cadastro e vem aqui, ó. Por onde eu devo começar? Olha aqui, ó. Por onde eu devo começar? E vem aqui. Tu vai fazer um teste pra entender qual é o melhor programa que tu precisa fazer. Qual é o passo que tu precisa dar conforme a tua idade, conforme os teus objetivos. Conforme o que tu precisa melhorar no teu corpo. Então, tá aqui, ó. Vai lá e experimenta. Tem aulas gratuitas. Baixa o aplicativo. Mas na hora que tu vê tudo isso aqui, duvido. Duvido que tu não queira virar aluna e fazer tudo que tem aqui dentro. Vai lá e experimenta as aulas gratuitas que tem no programa Barriga de Sonho. Experimenta essas aulas. Estão aqui, ó. Programa Barriga de Sonho. E tu tá vendo que eu tô espelhando ali na TV? Tu pode estudar ali na TV assim, ó. Tá aqui o programa, né? Aí, quando tu vira assinante, vamos ali, programa Barriga Chapada. Tá ali passo a passo. Sete semanas de aula. Passo a passo pra tu aprender a fazer o abdominal hipopressivo. Tá tudo aqui. Exatamente o passo a passo pra tu aprender a fazer. Aí, tu vem aqui e faz o programa Barriga de Sonho. Oito semanas de programa te ensinando a fazer exatamente o abdominal tradicional. Passo a passo pra tu fazer tudo. Bom, é isso por hoje. Vai lá, baixa o aplicativo e testa ele. Tem um monte de conteúdo gratuito. O que eu acabei de te falar, tá tudo lá. E tu vai poder ter um passo a passo de como conseguir executar simples, fácil, rápido o abdominal hipopressivo e o abdominal tradicional. No YouTube, vem aqui embaixo, vai ter um link pra tu baixar. Vamos treinar, vamos com tudo.